Batata melhoca do McDonald's, crocante, sequinha e feita na airfryer. Duvida? Vem comigo que vou te provar que é sem complicações e que fica maravilhoso. E de brinde ainda tem um molhinho todo especial. Aqui estou com essa batata da casca rosa, chamada batata asterix. Talvez na sua cidade tenha outro nome. Pessoal, tem que ser essa batata? Tem. Por quê? Porque essa batata tem menos água e mais amido. E isso facilita muito o processo. Porque não vai ficar aí mole nem murcha. Às vezes essa batata vende com frequência na sua cidade e você apenas nunca reparou. Então, da próxima vez que for no hortifruti, procure por essa batata e experimente essa receitinha. Agora, vou cortar em palitinhos. Repare que essa batata, ela é bem grandona. Só de ser assim, já fica lindo o corte da nossa batata assim, em palitinhos, tá vendo? E assim eu vou fazendo. Ah, já me conta de qual cidade me assiste que eu quero saber até onde esse meu vídeo chegou. Vou cortando as batatas e lembrando que você também pode cortar em outros formatos. Em rodelas, em quadradinhos, rústica aí com a casca, da forma que preferir. Aqui, já coloquei na airfryer e já vou colocar direto na airfryer. Sem colocar nada. Sem óleo, sem sal, sem nada. E olha pra você ver, depois de uns minutinhos, como já tá. A cada aí uns 3 minutinhos, 4 minutinhos, dá uma sacudida. E pessoal, depois de 20 minutos, vai estar prontinho. Fica crocante, sequinha e muito saborosa. Depois de pronta, você coloca aí o sal. Pode temperar também com o que você preferir. Aqui, estou consumindo com esse molhinho, que é uma maionese caseira de bacon. Que fica simplesmente sensacional. Essa maionese também está aqui na página. Não deixe de conferir, que eu tenho certeza que você vai amar. Olha só como essa batata fica. Dourada, firme, crocante. Sério, é mil maravilhas. E sem contar que não leva óleo. É muito mais saudável. Porque se você não sabe, aquelas batatas que vendem em sacos no mercado, elas são pré-fritas. Então, elas contêm muita gordura. Essa daqui é perfeita pra você consumir na sua casa, sem preocupações. Se chegou até o final do vídeo, comenta aqui a palavra batata. Que eu vou saber que você gostou. E vou trazer mais receitas como essa. Ah, e também não deixe de me seguir, para não perder nenhuma receita que eu trouxer por aqui. Não deixe de acompanhar a nossa receita de amanhã. Um abraço.